Liliana Aguiar, Big Brother 3, estávamos em 2001, portanto há muitos anos atrás, 16 mais precisamente, esta linda rapariga era bonita, agora está ainda melhor, mais magra também, porque o pão com manteiga acabou a se calcular. Mesmo, aquilo era tão bom, aquilo não era pão, aquilo era massa com manteiga, não havia tempo para se chamar um pão. Pronto, uma das imagens que eu mais recordo, e antes de fazer aqui um quiz que tenho preparado, é a Liliana a tentar enfiar-se numas calças de ganga. Bom, vamos falar de coisas sérias. Liliana, vem aqui umas perguntinhas para ti, para te fazer sobre o programa, tanto Big Brother 3 como a quinta, que foram aqueles em que tu participaste. Pronto, vamos testar aqui a tua memória, pode ser? Está fraquinha agora, não fui mãe há um ano, sabes que os efeitos das anestesias é assim. Eu por acaso nunca ouvi dizer que a pessoa ser mãe ficava com a memória afetada. Depende da anestesia. Pronto, vamos lá então. Liliana, Leonor Poeiras apresentou os diários da quinta na TV. Como é que se chamava o burro que lhe fazia companhia em estúdio? Quais são as ajudas que ele tem? Pronto, tens a ajuda do público, tens a minha ajuda e tens a ajuda aqui. Pronto, eu vou-te dar aqui quatro hipóteses. Chamava-se Serafim, Sebastião, Severino ou Santana? Aquele burro que estava em estúdio com a Leonor. Acho que é a primeira, não era o Serafim. O Serafim? Acho que é. Vais trancar a resposta, é essa a resposta final? Qual é que era o segundo? Era Sebastião. Sebastião é um nome muito jeitoso. Eu também não me lembro, é porque eu não via muita televisão na altura. Estava um bocado traumatizada, umas e meio fechada. Muito bem, vamos considerar que tu vais escolher a segunda opção. Sebastião. Sebastião, não é? Está certo, Liliana! Boa! Primeira pergunta, já está, faltam três. E esta agora é para prémio, está? Portanto, Kelly Medeiros venceu a quinta. Quem conquistou o segundo lugar? A Marta Cruz. Pronto. Ah, era as duas amigas, achas que eu me esquecia. Portanto, já compensaste a ajuda da primeira, estamos a zeros neste momento. Pode ser? Está bem. Vamos à terceira. Como se chamava o agricultor da quinta? Ai, espera que ele era giro. Só sei que ele era leirinho, de olhos azuis. Elas andavam todas malucas. Eu inicialmente também fiquei assim um bocadinho louca, mas depois vi que ele era baixinho. Oh, oh. Não dá, oh, mas baixo não dá. E o nome do senhor? Duarte, não? Duarte, muito bem, Liliana! Essa memória é a melhorar. Espetacular, muito bem. No final não dá-se tão mal. Nada, nada. Vamos esquecer a primeira. Faltam uma. Quem conquistou a medalha de bronze na final da terceira edição do Big Brother? O terceiro lugar. A terceira edição do Big Brother? É a tua. A primeira foi a Catarina. Depois havia o outro rapaz que eu esqueço-me do nome dele. Leirinho. Como é que era o nome dele? Eu não sei se ele era o terceiro. Não, o terceiro, espera. Lara ou... É Lara! 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 Espetacular! O segundo foi o Pedro ou foi o outro que eu esqueci? O segundo foi o Pedro. Ah, ok, pronto. Estavas a falar entre o Pedro e o Marciano, não é? Exatamente, o Marciano. Pronto. Não, foi o Pedro que esteve quase a ganhar e depois ganhou a Catarina. Exatamente. Deixa-me dizer-te que a tua memória está espetacular. A primeira não conta porque, enfim, a pessoa nem sabe muito bem o que é que vem aqui fazer e então é ser apanhada de surpresa, não é? Sim, porque isto não é nada preparado, não é? Eu ainda achava que ali iam dar um briefingzinho, mas... Nada. Portanto, Liliana, conquistaste então, isto era um casting, na verdade, o direito a participar no programa ao confessionário, não é? Ah, boa! Com a Teresa Guilherme. Obrigada. Agora é que isto se tivesse corrido mal, já não gravá-nos. Ias para casa. A sério? É verdade. Bom, também ia fazer um jantarinho que ainda estou sem jantar, mas prefiro falar com a Teresa que já não estou com ela há algum tempo. Então é isto, lá vão elas gravar o programa frescas e fofas. Boa sorte, até já. Até já.